Hoje é dia de Brawl Talk! Bora, bora, bora! Brawl Talk! Megaboxes estão voltas para um clássico Brawl Oh, clássico Brawl! Oh, louco! Meu Deus do céu, vai, olha! Três novos modos de jogo, família! Eita, olha a box toda cagada! Frank, deixe-me comprar isso! Deixe-me comprar isso! Ok, eu vou fazer isso! Vamos, vamos! Ixi, Mario, voltaram no tempo! Oh, meu Deus! Primeiro de dezembro! Nooo, aquele! Eita, poxa! Isso é tão personal! Você vai estar bem? Não vai! Você vai estar bem! Bem-vindo ao Brawl Talk! O Classic Brawl é um novo evento que vem com esse novo update e eu preciso te recompensar com Megaboxes! Vamos para o clássico Brawl! O Classic Brawl e o Frank! É verdade! Então, temos novos modos, uma nova YP, uma nova YP, uma YP, uma YP e uma YP, e o retorno ao Megaboxo! Colegre o suficiente Megaboxes e você será capaz de pegar a noiva YP, o Soverem Riko! Caraca! Hipercarga do Rico! Vazou mesmo! Vazou just a little bit about it... ...and then open them all at once for that sweet, sweet dopamine. Never opened a mega box before? Why are they so special? Well mega boxes are special because you can get multiple items from them at once. Trawlers! Bling! Skins! Coins! Power points! And Gems! Yes, Gems in boxes are also back. You can also get the event hypercharged skin, and it's chroma's. Sovereign Rico, Sovereign Bling Rico, and Sovereign Gem Rico. There are two new classic style game modes available during the event... ...Mirror Match and Drumroll. Que onda! Que massa, véi! Dynamike, eu tenho. Também tenho. Tenho. Não tenho. Que massa, véi! 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 Oh, meu Deus! Que lindo! MZ! Ai, que linda! Olha só! Caraca, burrão! Porque amigos gostam de ice cream. Ice cream é ótimo. Durante sua super, ele desce forward, usando sua tail, como uma tornazinha. Splashando ice cream em todo o mundo. Hmm, ice cream. E Barry também tem uma característica interessante. Ele pode atender sua super por curtir seus amigos. Você não gosta de ice cream? Eu quero dizer, Barry. Barry é o primeiro brawler do update, e ele está chegando com a Dark Horse Berry Skin. Teaming up é ótimo. As long as você não teame em Showdown. Então, nós estamos fazendo algumas mudanças para social features. Nós estamos fazendo um pouco mais fácil de teame com seus amigos com seus amigos com o grupo QR Code. E também vai ser fácil de continuar com os jogadores que você conhece em jogo, por permitir que você mantenha sua equipe depois que você se inscreva no botão. Um pouco de conversa direto do home screen. Add amigos direto depois de uma match. Mais importante, você terá um XP XP quando jogando em uma equipe. Se você não está em uma equipe, join uma equipe. É hora de usar a equipe! Nós temos 7 new hypercharges. Barley trouxe 3 grandes bruxes que também destruem qualquer árvore na área. Frank Super agora afeta a toda a área. Não há mais a equipe. Não há mais a equipe. É assim que o Gossip. Piper finalmente tem uma hypercharge. Ela derrota mais bombas quando ela usa sua super, e derrota mais inimigos onde ela está. Ems emprega os brawlers com sua super, e seguiu com um spray target. Os projetos de Super Super agora vão avançar mais um pouco mais. O Gale Super é mais amplo e o fogo é mais amplo. Vamos falar sobre a Cold Snap. O que é isso? O que é isso? Não há mais um tiro! O Gale Super já entrou no fray. E ao Conhecer no frio, conhece o Clancy, o Shelfish Soldier. Ele não é um verdadeiro Lobster, mas não dizia ele. Clancy é um mitico de damage dealer que pode upgrade até 3 vezes durante um jogo, com atacar os brawlers com sua Dual Paintball Gun. Isso é assim que funciona como o Surge, mas com um twist. Clancy também upgradea sua super em cada fase. Ah, ele atira pelo... Que massa! Opa! 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 Mais skin piratas! Yes! Opa! Olha isso que! Perfeito! Bom trabalho, galera! Oi, galera! O que?